A gente vai lá da hora do quadro melhor aqui desse negócio. Só Goiás que tem. Onde a gente pode exibir, e eu falo exibir, de exibicionismo mesmo. Exibir o que a gente tem de mais bonito e mais lindo. Reserva de belezas naturais, paisagens incríveis. Sabe a Lorena Gomes, cinegrafista de Elfabio? Pois bem, eles colocaram tênis, mochilinha nas costas e desbravaram lugares lindos da região da cidade de Goiás. Só Goiás que tem. Lorena Gomes e Adiel Fábio já nos deram um banho de Goiás. Mostraram em detalhes a antiga capital do estado. Os casarões, prédios públicos, praças, ruas e becos. Testemunhas do apogeu do tempo do ouro abundante. Entramos na casa da vilaboense mais celebrada. Vimos os trens de onde a escritora extraía poemas e doces. Conhecemos outras coralinas, herdeiras do seu talento e coragem. Nos lambuzamos de empadão. Provamos a delicadeza dos alfenins e a doçura de outras iguarias, símbolos de Goiás. Hoje, Adiel e Lorena vão nos levar pro mato, literalmente. Vamos conhecer o que a cidade tem ao seu redor a poucos quilômetros do centro histórico. Tênis, roupa leve e mochila. Uma caminhadinha curta e já estamos diante da primeira atração. O Largo da Carioca, local onde fica um balneário com uma pequena queda d'água formada pelo Rio Vermelho. Primeira fonte pública de abastecimento de água de Vila Boa. Escolhemos esse mini paraíso como a nossa primeira parada do dia. Dedicado a conhecer as belezas da região. No Largo da Carioca, a gente percebe como é próxima a relação de Goiás com o rio que atravessa a cidade. Ótimo começo, uma opção pra relaxar bem pertinho do centro. E aqui é o lugar onde o Rio Vermelho entra na cidade de Goiás, né? Então é um lugar onde as pessoas vêm pra contemplar a natureza, pra fazer piqueniques e curtir a natureza do lugar. Então nós estamos com um projeto pra esse lugar que é a criação do Complexo Turístico da Carioca que integra o Largo da Carioca ao Parque Natural da Estrada Imperial, que é uma unidade de conservação que foi criada em 2016 pra proteger essa região da Serra do Cantagalo e da confluência com a Serra de São Francisco, um dos lugares onde guarda uma das maiores biodiversidades florísticas do município. Do Largo da Carioca pegamos a estrada. Areia e cerrado apontam o caminho. Goiás é protegida por uma APA, área de preservação ambiental. 35 mil hectares protegem a paisagem que moldura a cidade. Essa foi uma das exigências da Unesco para conceder a Goiás o título de Patrimônio da Humanidade. Rodrigo nos leva aos destinos naturais mais bonitos da região. Andamos 7 quilômetros, no conforto do carro. Depois, mochila nas costas e muita caminhada. Uma trilha nos leva à cachoeira mais famosa da região, a das Andorinhas. E nessa caminhada aqui, em mata fechada, a gente vê várias espécies do cerrado que inclusive estão já em extinção, como a Arueira. Tem bastante por aqui nessa área ainda preservada. E olha só as surpresas que essa caminhada nos leva. Olha esse muro aqui de pedras, que ainda é da época dos bandeirantes. Ou seja, isso aqui era para dividir as terras deles. Então, nessa caminhada, a gente encontra vários desses muros. E a gente já começa a ouvir um pouquinho, olha só, do barulho das águas. É a cachoeira das Andorinhas que se aproxima e a gente vai chegar lá. Vamos lá. História e natureza se misturam na caminhada. Por onde a gente passa, a água brota das pedras. O cerrado, às vezes grosseiro, às vezes delicado, enfeito caminho. É de admirar cada passo que a gente dá. E quando o barulho da água vai ficando cada vez mais forte, aí a gente vê que valeu a pena todo o esforço. Na nossa frente, uma queda d'água entre rochas de arenito e pedra sabão. E aqui de perto da cachoeira, a gente consegue sentir a força dessa água, né? O vento, as gotículas de água que vêm até nós. E aí você se pergunta, mas por que cachoeira das Andorinhas? É porque ali tem uma fenda e moram várias Andorinhas. Elas costumam sair de manhã e voltam à noite. Agora mesmo eu consigo ouvir um pouquinho do barulho que elas emitem neste momento. Então é muito bonito. Por causa da chuva desses últimos dias, a água está mais volumosa aqui. Então hoje é mais para a contemplação mesmo desse espetáculo aqui na cidade de Goiás. É difícil resistir aos encantos da cachoeira. Até a cadela do seu Césio senta numa pedra e parece contemplar a beleza do lugar. O dono também. Seu Césio é uma espécie de guardião desse tesouro. Conhece tudo como ninguém e faz questão que todos conheçam. Ele ajudou a fazer as trilhas que levam até as águas. Aos 64 anos, não começa o dia sem um banho para refrescar. Tomar banho nessa cachoeira, aí você revigora as forças. Presente de Deus. Da Cachoeira das Andorinhas, continuamos a nossa viagem. Goiás ainda nos reserva belas surpresas. Voltamos à estrada mais uma vez. Vamos conhecer o Balneário Sucuri. Área de turismo ecológico que oferece, além de um ótimo lugar para relaxar, boa comida também. Nós temos aqui oferecer uma bela gastronomia, uma comida típica, uma comida da região, uma comida feita com carinho. Aqueles que são amantes de fotografar os pássaros, são inúmeros tipos de pássaros. Aqueles que são amantes de trilhas, são várias, eu tenho seis trilhas. Mas se você gosta de uma aventurazinha, tem também. Até chegar ao Poço Sucuri, descemos por um caminho que exige no mínimo muita atenção. As pedras têm lodo e é fácil escorregar ali. As cordas nas laterais ajudam a descer e subir. Mas vale a pena. Quando a gente chega, tem uma água fresquinha de prêmio. Esse Poço do Sucuri tem uma grande importância para o Estado. Só para vocês terem uma ideia, antes da temporada do Araguaia, os bombeiros vêm para cá para fazer treinamentos aqui. Perto daquela corda ali é onde fica o poço e tem cerca de seis metros de profundidade. Então, é muito fundo, dá para eles fazerem esses treinamentos. Nessa área aqui é a área de banho e tem muitos peixes. Cerca de sete espécies. Tem tubarana, voadeira, piau. Dá para tomar banho também. Só que os peixes, eles vêm em uma determinada época do ano, eles vêm para cá, reproduzem, deixam os filhotes e vão embora. As chuvas dessa época do ano deixam a água um pouco turva. Em outros tempos, é cristalina como um aquário e cheia de peixes. Hoje, mesmo com a água barrenta, alguns deram o ar da graça para a nossa equipe. Depois desse registro, voltamos à estrada. Ainda temos muito a explorar na região. E de um balneário, vamos a outro, o Santo Antônio. A entrada já vale uma foto. O balneário fica bem ao pé da Serra Dourada. É um lugar com algum investimento para o turista. Uma área com piscinas artificiais e naturais. Uma pequena queda d'água agrada quem gosta de mais agitação. E logo ao lado, um refúgio sossegado. Daqueles que não dão nem vontade de ir embora. O bom desse lugar é a infinidade de opções que ele oferece ao visitante. Tem para todos os gostos. Tem queda d'água, trilha, caminhada. Mas também tem um lugar como esse, que parece uma prainha. Olha só que água tranquila. Dá para as crianças brincarem. Para quem gosta de colocar o pé na areia, o pé na água. E sentir a paz e a tranquilidade que esse lugar oferece. Depois de um descanso maravilhoso, baterias recarregadas. É hora de encarar um desafio. Cerca de mil metros de escalada nos aguardam. Vamos subir a Serra Dourada. A cidade que a gente vê de longe, por toda a parte, é o nosso próximo destino. Um dos mais belos tesouros do Cerrado Goiano fica entre as cidades de Moçâmedes, Puriti e Goiás. Só os carros com tração nas quatro rodas conseguem subir. Todo esse patrimônio é protegido pelo governo de Goiás. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável conta com três áreas de proteção ambiental que abrangem toda a Serra Dourada. De tempos em tempos, são feitas ações de proteção ambiental de combate a incêndios. E também monitoramento da fauna e flora da região. A Serra é uma reserva com área equivalente a 28 mil campos de futebol. O Parque Estadual da Serra Dourada foi criado para preservar o cerrado e a serra. Tem árvores que só encontramos aqui. Olha esta que interessante. É a Tibuchina Papirus, ou pau-papel como é conhecida. Do tronco saem pedaços que realmente parecem papel. É uma natureza incrível no parque. Vemos desde espécies em extinção, a água em abundância, protando das pedras num lindo contraste de cores. Surpreendente que haja água num lugar tão alto. Além de ser um importante divisor de águas, a Serra Dourada também é um berço das águas. Os principais rios que nascem nessa região nascem nas encostas da Serra Dourada. O rio vermelho nasce nas encostas da Serra Dourada. O rio bagagem. O rio... Aqui o córrego Cafundó, que é um dos córregos que abastece o município de Moçâmides. Que é um dos poucos municípios que praticamente quase ninguém paga água no município de Moçâmides. E consome uma água praticamente mineral. Então do jeito que a água é captada aqui na nascente, e é nessa nascente, é essa água que eles tomam, é distribuída na cidade. Quanto mais a gente sobe, mais o cenário vai mudando. Cada paisagem impressiona. Até que nos deparamos com uma cidade de pedras em plena serra. Equilibradas umas sobre as outras. 300 milhões de anos atrás, tudo isso aqui era fundo do mar. E aí pequenos fragmentos de rocha como arenito e sílica iam caindo lá no fundo e se transformando nas rochas sedimentares. Com o passar dos anos e as transformações que a terra sofreu, foram surgindo neste cenário, formações rochosas belíssimas como essa, que hoje fazem parte do Cerrado Brasileiro, um dos biomas mais antigos do planeta. Elas parecem que foram colocadas uma em cima das outras, esculpidas pela própria natureza, de uma beleza surpreendente. E quando a gente acha que não dá mais para se impressionar, a Serra Dourada sempre tem algo diferente a revelar. E a nossa viagem vai chegando ao fim. Hoje nós andamos quilômetros a pé, fazendo trilha de carro, para chegar aqui nessa região do Vale do Araguaia. A gente está aqui no Parque Estadual da Serra Dourada, a 1.100 metros de altitude. De um lado a cidade de Moçâmides, do outro a cidade de Goiás. E agora a gente vai encerrar o dia só admirando a natureza. Um dos espetáculos mais lindos, o pôr do sol. E no fim da aventura, o dia indo embora, a gente finalmente entende de onde vem o nome Serra Dourada. O sol amarelo tinge de ouros paredões de rocha. As nuvens ajudam a compor o espetáculo primoroso. A serra parece uma joia gigante brilhando no céu de Goiás. O desfecho de um passeio inesquecível. Memorável, barato e acessível. A primeira capital de Goiás está a pouco mais de 100 quilômetros de Goiânia. Tem pousadas e restaurantes ao alcance de qualquer bolso. Vir a Goiás é reencontrar o nosso passado, a nossa história. É a chance de ser recebido como um velho conhecido por Cora Coralina. Nossa poetisa maior parece não ter saído da velha casa da ponte. A cidade, agradecida, conserva seus doces e poemas. Goiás é testemunha da colonização do interior do Brasil e preserva seus recursos naturais. Pelo conjunto da obra, mereceu da Unesco o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. O privilégio de apenas outras quatro cidades brasileiras. Mas pode bater no peito orgulhoso. Com esse jeitinho, é coisa que só Goiás que tem. Ah, e quando toda essa pandemia passar, né? Eu acho que a cidade de Goiás é tão linda, tão perfeita, tão, assim, admirável que eu acho que o Estado realmente tem que impulsionar essa cidade. Assim como é Perinópolis no turismo. Às vezes eu sinto que falta, sabe, aquele impulsionamento para a cidade de Goiás que é a terrinha da nossa Maiara, Vila Boa. Terra linda, linda de viver de verdade. Só Goiás que tem, gente. Só Goiás que tem. A gente acha que está faltando que viajando para outro Estado. Tanto que nós somos maravilhosos, gente, do nosso interior.